O planeta está esquentando, muito. Tem gente que já está chamando essa de a era da fervura global. E quem disse isso foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Olha só esse gráfico que mostra as temperaturas médias globais desde 1979. Essa linha de baixo é a média de 79 a 2000. E essa linha de cima é 2023. Julho desse ano foi o mês mais quente da história. Foi recorde atrás de recorde. E o aquecimento do planeta é causado pelos gases do efeito estufa, que retém o calor do sol na atmosfera. Um dos principais gases é o gás carbônico. Agora, olha só como aumentou a concentração média de gás carbônico desde 1958. Por isso, é urgente reduzir a emissão desses gases. E quando a Terra esquenta, os oceanos esquentam também. A temperatura média da superfície tem batido recordes desde março de 2023. Em mais um gráfico, te mostro o porquê de tanta preocupação. Essa linha preta mostra a média de 82 a 2011. E essa em vermelho, 2023. E quando os oceanos esquentam, além de derreter as calotas polares e subir o nível do mar, todo um ecossistema de animais que depende do gelo para sobreviver é afetado. Nesse ano, além do aquecimento global, o fenômeno El Ninho está mais forte. Essas imagens mostram a comparação do fenômeno em dois momentos. Primeiro, em 1997. Agora, olha em 2023. Os oceanos estão muito mais quentes. Em 2023, várias regiões do mundo estão enfrentando ondas de calor extremo. Acesse o G1 para entender todos os detalhes dessa fervura global. Legenda por Sônia Ruberti